Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Bom, eu percebo porque é que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos não vem a esta casa, depois do Chega ontem ter indicado a porta da rua ao Ministro da Saúde. Depois de hoje, nesta casa da parte da manhã, a Ministra da Coesão Territorial e o Ministro da Economia verem também um espaço de manobra muito curto e a porta da rua muito próxima. Pedro Nuno Santos não veio precisamente com este receio. Mas, relativamente a isto, há muito e muito a dizer. Naturalmente que temos 71 milhões de euros gastos com estudos de impacto ambiental. Ora ao Cochete, ora Montijo, ora Portela, mais Montijo. Agora já se fala em Santarém, isto vai subindo e qualquer dia fala-se no aeroporto para Braga. Vamos ser sérios, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, esta brincadeira do aeroporto já dura há muito tempo e tem que acabar. Mas não me parece que haja vontade, Sra. Ministra, por parte do seu Governo, de pôr termo a isto. Porque se não, vejamos, o Sr. Primeiro Ministro chama o líder do PSD para uma reunião. Lembrou-se mais tarde e levou o Ministro Pedro Nuno Santos pela mão porque mal parecia o Ministro com a tutela não estar na reunião. Então e onde é que estão os outros partidos? Onde é que está a terceira força mais votada? Onde é que estão os outros partidos para se pronunciarem sobre esta matéria? Não acha que já vai tempo a mais? Não acha que já é muito barulho à volta da mesma questão para voltarem a ser os mesmos que durante 50 anos nada fizeram a decidir o futuro nesta matéria? Sra. Ministra, vamos ser sérios e vamos perceber de uma vez por todas. A importância estratégica deste aeroporto é grande demais para ficar singida esta discussão entre o Governo e um dos partidos da oposição. Um dos. Porque volto a frisar o que tem sido evidente. O maior partido da oposição, o único que faz oposição, devia ser chamado a intervir nesta discussão. E não o foi. É um assunto sério demais. Estamos a falar em muitos milhões, já para não falar nos milhões que se pode perder ainda para a frente. Porque se não repare, solução Santarém. Interessa a um grupo privado. Barraqueiro. A solução Alcochete. Alcochete. Toda a gente sabe a quem interessa. A questão do UAB também é importante vermos onde é que isto vai parar. E agora a venda da TAP, que o Sr. Ministro das Infraestruturas disse há 4 meses atrás, em sede de orçamento, que não se toca na TAP e agora vem dar o dito por não dito e já pode vender a TAP e os 3 mil milhões que custaram ao bolso dos portugueses naqueles estão. O que é que vai ser feito desse valor? Sra. Ministra, é importante isto ficar definido, é muito importante isto andar para a frente e era muito importante o Sr. Ministro estar cá hoje a dar a cara. Não teve coragem para o fazer. Há de ser chamado novamente. Muito obrigado.